Olá! Meus queridos amigos, como eu disse, eu não estou bem, como eu disse no último vídeo, que foi postado hoje, e que eu resolvi, sei lá, opor, dispor, é uma coisa, mas eu queria parar para, digamos, para, né, para... Para apreciar aqui um bocadinho da paisagem, que eu estou aqui neste momento, estou aqui parado, no meio do nada, apeteceu-me, apeteceu-me, eu não sei o que é que se passa comigo, apeteceu-me estar parado no meio do nada, não sei se vocês conseguem me ver, eu ouvir, mas apeteceu-me estar parado no meio do nada, com a minha cadela, vou-vos mostrar aqui a minha cadela, ela está a comer no meio do nada, Estou no meio do nada, pessoal, estou no meio do nada, pessoal, no meio do nada, e vamos parar só para apreciar a vista, é lindo isto, eu não sei, eu sinto-me bem aqui, eu tenho que parar de fazer, atualmente, certas coisas, e vir mais vezes aqui. Travessa do Bordal? Travessa do Bordal? Se eu ando? Eu não sei isso. É que eu não sou daqui, é que eu moro... Aqui é um cruzeiro. Diga. Um cruzeiro aqui. Um cruzeiro? Sim. Uma cruz de terra. Não sei. É que eu não sou daqui, eu vivo aqui, mas eu não sou daqui. Tá, desculpe lá, desculpe lá. Aqui há. Vamos parar para apreciar um bocadinho esta paisagem que... Pelo menos para mim, quando eu for, digamos, editar o vídeo, eu vou editar para o telemóvel, eu vou decortar o fogo. Meu Deus. Não sei porquê que eu não fiz isto mais vezes. E... Ainda por cima, este fim de tarde, não é? Este fim de tarde... Não é? As... As coisas... As paisagens ficam mais bonitas. Vou-vos mostrar. Isto é tão bonito, pessoal. Não tenho noção. Isto depois, quando eu for editar o vídeo... Eu vou editar, obviamente, pelo Fianacad Pro, aqui no telemóvel. Olhem a linha minha, cadê? Ah, meu Deus. Nem dá para ver. E aí... É muito bonito. Vocês podem estar a pensar... Porquê que eu tenho isto aqui? Esta vista é muito bonita. Pode ver que alguns dias já não me apetece a vir cá e tudo mais. Mas... Até eu experienciar isto... Isto é muito bonito. Lembraste daquela música que eu trouxe e tudo mais há... Há coisa de mês. Quando eu pus no díduo... Tentei ser músico, mas eu... Há coisa de lembrar esta música. Esta última música. Não sei. Há coisa de me importava de ser agricultor. Há coisa de me importava de ser agricultor. Há coisa de me importava de ser agricultor. Há coisa de me importava de ser agricultor.